Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. No vídeo de hoje eu vou relembrar e revisitar a série Dawson's Creek, que foi um grande marco nos anos 90, e trazer tudo o que ela tem relacionado aos filmes de terror e suspense e também a paixão por cinema. A série foi criada pelo Kevin Williamson, o mesmo criador de Pânico, e além de estar envolvido em diversos projetos que marcou essa década, o Kevin Williamson também trouxe muito da paixão dele por filmes de terror para a série. Ele cresceu assistindo Halloween, Psicose, e trouxe todas essas experiências na criação dos personagens, principalmente no protagonista, o Dawson. Então no vídeo de hoje eu vou trazer quais foram os episódios que trouxeram um flerte com terror e suspense, os episódios especiais de Halloween, e também quais são essas características que ligam Dawson's Creek aos filmes de terror. E no final do vídeo ainda tem a lista com os filmes de terror e suspense que o elenco de Dawson's Creek participou. A Michelle Williams, Kate Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson, Lizzie Phillips, Meredith Monroe e o Carrie Smith. Tem bastante coisa legal pra gente conversar. Ah, o que você tem aqui? A creature in the black with a humanoid from a deep swan thing? It's research. I'm making a movie. One of my movies, what's the attraction there? I reject reality. Em 20 de janeiro de 1998, estreava nos Estados Unidos Dawson's Creek, a série que, como eu disse, marcou a década de 90, e veio mudar a vida aí de todos que estavam envolvidos na série. O Kevin Williamson, criador da série, era um nome muito conhecido na década de 90. Ele que criou Pânico, escreveu os roteiros de Pânico 2, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, também escreveu o roteiro de Prova Final, dirigido pelo Robert Rodrigues, era o nome que estava por trás das principais produções teens da época. A história de Dawson's Creek era centrada em um jovem apaixonado por cinema e que tinha o sonho de se tornar um grande diretor. Seu quarto era cheio de cartazes, principalmente dos filmes de Steven Spielberg. Para Dawson, os filmes significavam uma fuga da realidade. E como o Kevin Williamson é apaixonado por filmes de terror, a série acabou trazendo muito dessa paixão em seus episódios, mesmo após sua saída ao fim da segunda temporada, retornando somente para escrever o episódio final para encerrar a série. Dentre algumas curiosidades, vale mencionar que o diretor do piloto foi o Steve Miner. Ele também foi um dos produtores, o piloto contou com o roteiro do Kevin Williamson, e o Steve Miner, quem curte filmes de terror, provavelmente vai lembrar dos filmes que ele dirigiu na década de 80. Ele que foi responsável por Sexta-feira 13, Parte 2 e 3, que são sequências muito amadas pelos fãs da franquia Sexta-feira 13. A Parte 2, inclusive, é a minha sequência preferida. E o Steve Miner também dirigiu na década de 90 Halloween H20, 20 anos depois, que trazia Jamie Lee Curtis de volta ao papel da Laurie Strode. Aliás, Halloween H20 marcou aí quase uma reunião entre o Kevin Williamson e o Steve Miner, porque o Williamson chegou a escrever um tratamento para o filme que acabou sendo descartado. O roteiro dele não ignorava nenhuma das sequências de Halloween. Continuava a história de Halloween 2, com a Laurie Strode forjando a própria morte, colocando também Halloween 4, 5 e 6 dentro da timeline. O roteiro do Kevin acabou servindo só como base, já que Halloween H20 acabou dando continuidade realmente somente a Halloween 1 e 2 e ignorou as demais sequências, mas a gente pode ver ali no roteiro que todas as características do terror teen da década de 90 estão presentes nesse filme, e não é surpresa nenhuma saber que o Kevin Williamson chegou a escrever um tratamento para ele. Fora também que o elenco contava com a Michelle Williams, que interpretava a Jane Dalsons Creek. Estava tudo interligado. Mas voltando ao universo de Dalsons Creek, bora listar agora os episódios da série que trouxeram um flerte com terror e suspense, ou os episódios que tinham muitas referências a filmes de terror. Começando pelo piloto, escrito pelo Kevin Williamson e dirigido pelo Steve Miner, onde o Dalson está filmando seu primeiro filme, que homenageia o clássico do terror, O Monstro da Lagoa Negra, de 1954. É nesse episódio que os quatro personagens principais de Dalsons Creek são introduzidos. Dalson, Joe e Pacey são amigos desde a infância, e é com eles que o Dalson está fazendo seu primeiro filme de terror, e nesse episódio também tem a chegada da Jane, que chega de Nova York para essa cidadezinha do interior, e também vai entrar para o elenco do filme de terror do Dalson. Durante o piloto ainda há referências aos filmes Psicose, Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e E.T. O Dalson tem o cartaz de Pânico no quarto, e o cartaz de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado pode ser visto na sala da escola onde é dada a aula de cinema, e também na locadora onde o Dalson e o Pacey trabalhavam. Só esse piloto já traziam várias coisas que eu conseguia me relacionar com a série, eu também era apaixonado por cinema desde pequeno, eu juntava meus amigos para fazer filmes de terror, queria trabalhar em uma locadora quando crescesse, enfim, Dalson's Creek é uma das minhas séries preferidas, e é muito legal poder falar dessa relação da série com os filmes de terror, que é uma coisa que eu amo. Pulando para o décimo primeiro episódio da primeira temporada, temos O Susto, o primeiro episódio de terror mesmo da série, que é a cara do terror teen dos anos 90. Tem um assassino solto na cidade, os jovens se reúnem à noite para beber sem a supervisão dos adultos, tem gente recebendo ligações ameaçadoras dizendo que você vai morrer naquela noite, igualzinho a Pânico, enfim, tem diversas referências. Em um determinado ponto do episódio, o Dalson e a Joey estão assistindo a cena da perseguição da Helen, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, e para fechar o episódio, ainda tem um plot twist bem macabro, digno de um bom filme de terror. Já na segunda temporada, não teve um episódio específico de terror, mas o episódio 19, Descanse em Paz, teve um momento bem sinistro, com a personagem Andy vendo o reflexo de uma colega morta no espelho. A cena tem todo um tom de suspense, mas na verdade aqui era um gancho para poder trabalhar a questão da saúde mental, que é algo relacionado à história da personagem Andy na série. Indo para a terceira temporada, o terror se mostrou presente no episódio 7, A Fuga da Ilha das Bruxas, que era uma homenagem clara à Bruxa de Blair, um filme que estava fazendo muito sucesso ali em 1999, mesmo ano em que o episódio foi exibido. Na história do episódio, o Dawson chama seus amigos para ir para a Ilha das Bruxas para gravar um documentário, que a princípio seria para um trabalho de escola, mas acaba envolvendo aí para um projeto maior. Enquanto eles estão gravando imagens e entrevistas para o documentário, alguns eventos sobrenaturais acontecem, colocando ali à prova se aquela lenda não é realmente real. O episódio acaba funcionando como uma homenagem ao terror found footage, principalmente pela cena que encerra o episódio, onde o Dawson percebe que captou uma imagem que ele não tinha percebido quando ele estava fazendo as filmagens lá na ilha. No nono episódio da quinta temporada, a gente teve uma antologia com quatro histórias assustadoras contadas por personagens diferentes da série. É bem aquele clima de O Clube do Terror, aquela série da Nickelodeon, onde as pessoas se reuniam em volta da fogueira para contar histórias de terror. Aqui eles estão dentro de casa e cada um conta uma experiência macabra que teve em algum momento da vida. Joey fica presa na biblioteca e é perseguida por alguém. Jack presencia eventos sobrenaturais na fraternidade que mora. Pacey é perseguido por um motorista misterioso na estrada. E Jane toma um susto quando precisa trabalhar até tarde na rádio e fica presa para o lado de fora do prédio. Por curiosidade, vale mencionar que na história da Joey tem uma referência a Carrie a Estranha com a personagem Audrey, que era interpretada pela Busy Phillips, fantasiada de Carrie. E também a história do Pacey, que é interpretado pelo Joshua Jackson, faz uma referência direta à lenda urbana, um slasher que o Joshua Jackson tinha participado. A história que o Pacey conta é uma lenda urbana e também funciona como uma resposta a uma referência feita em lenda urbana, quando o personagem do Joshua Jackson vai ligar o carro e toca a música de Dawson's Creek. É a referência dentro da referência dentro de outra referência. Ainda na quinta temporada, no décimo quinto episódio, o Downtown Crossing, a gente tem um episódio totalmente focado em uma só personagem, que é a Joey. Ela vai sofrer um assalto e a primeira parte desse episódio é bem tensa e cheia de suspense. Tanto que a abertura da série tem uma versão alternativa nesse episódio, com os nomes surgindo num céu meio obscuro e até a música tema ganhou uma versão composta exclusivamente para esse episódio, que era uma versão mais sombria e instrumental do tema oficial da série. Para fechar a lista de episódios, tem o episódio 6 da sexta temporada, intitulado Living Dead Girl, que foi justamente o episódio de Halloween da sexta temporada. E o título desse episódio era uma referência à música do Rob Zombie. Todos os títulos de episódio dessa temporada são títulos de músicas. E é impossível escutar Living Dead Girl e não lembrar de A Noiva de Chuck, porque é a cara da Tiffany essa música. Na história desse episódio, o Dawson está trabalhando como assistente nas filmagens de um longa de terror, Wicked Dead. E durante o trabalho, ele acha que está tendo visões de uma atriz que morreu naquele set de filmagens muitos anos atrás. O episódio tem plot twist, tem personagens fantasiados, tem festa temática de terror, elementos de filme de terror que não podem faltar em um episódio temático de Halloween. O processo das filmagens desse slasher dentro da série Wicked Dead ainda passa por outros episódios da sexta temporada. E um que vale a pena também dar uma relembrada é o episódio 13, Rock Bottom, porque em determinado ponto, o Dawson chega a ser contratado para dirigir refilmagens desse filme, quando o diretor original se recusa a querer mudar o final dele. mostra como as pessoas não acreditam nele por ele ser um diretor novato e não ter experiência. Então é bem legal ver como que funciona aí o trabalho em um set de filmagem e ele sendo alguém que ainda nem está formado em cinema, como que lida com tudo isso e como que consegue resolver e terminar essas refilmagens. E a atriz que interpreta a Final Girl nesse slasher fictício dentro da série também foi a Final Girl de um filme da franquia Halloween. Ela que fez a Final Girl de Halloween Ressurreição, de 2002. Finalizando a parte dos episódios, bora listar agora os filmes de terror e suspense que o elenco de Dawson's Creek participou durante e depois da série. James Van Der Beek, que interpretou o Dawson, também esteve em Todo Mundo em Pânico, de 2000, em Uma Cena que Brinca, com Dawson's Creek, no Terror à Praga, de 2006, e também fez participações nas séries A Paranormal e Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Kate Holmes, que fazia a Joey, participou de longas como Comportamento Suspeito, de 98, Tentação Fatal, do Kevin Williamson, lançado em 99, O Dom da Premonição, dirigido por Sam Raimi e lançado em 2000, nos suspenses Sem Pistas e Por Um Fio, Ambos, de 2002, Não Tenho Medo do Escuro, produzido por Guilherme Del Toro, em 2010, e o recente Brahms, Boneco do Mal 2, de 2020. Michel Williams, que fazia a Jane, fez o Terror Honda Escola, de 97, Halloween H20, de 98, Ilha do Medo, de 2010, e Venom, de 2018. Joshua Jackson, que interpretou o Pace, também esteve nos slashers Pânico 2 e Lenda Urbana, de 97 e 98, respectivamente, nos suspenses Sociedade Secreta e Intrigas, ambos de 2000, Amaldiçoados, de 2005, no remake Imagens do Além, de 2008, e protagonizou a série Fringe, de 2008 a 2013. Carrie Smith, que deu vida ao Jack, também atuou em Premonição, de 2000, Vampiros do Deserto, de 2001, no remake de Dia dos Namorados Macabro, lançado em 2009, e nas séries Charmed e Riverdale. Meridith Monroe, que fazia a Andy, participou de Perversas Intenções, de 2002, Vampiros, A Conversão, de 2005, na série Mestres do Terror, no episódio Family, dirigido por John Landis, e exibido em 2006, e na recente série Os 13 Porquês, entre 2019 e 2020. Busca, seguida, ou sai do caminho. Você pega o telefone, e ela diz que foi uma desculpa. Você tem que calma. Você diz que ela! Eu estou brilhando. Busy Phillips, que fez a Audrey nas temporadas da faculdade, também estava no elenco dos longas Insanidade, de 2004, e O Presente, de 2015. Mary Beth Pugh, que fez A Vó da Jane, esteve no terror Espelhos do Medo, de 2008, e Monica Kina, que fez a personagem Abby Morgan, esteve em Fred vs Jason. Para mim, foi muito legal poder falar de Dawson's Creek aqui no canal, e trazer todas essas referências, e linkar ele com os filmes de terror, porque Dawson's Creek é uma das minhas séries preferidas, marcou bastante os anos 90 e 2000, para mim. Foi muito legal poder trazer esse conteúdo para cá, relacionando a série com a temática do canal. Mas e você? Viveu os anos 90? Tem memória afetiva com Dawson's Creek? Assistiu a série na época? Pretende descobrir ela agora na Netflix? Lembrando também que a série continua disponível no Globoplay e no Prime Video, caso você queira conferir. Compartilhe as suas experiências aqui nos comentários, e não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri